Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, começamos agora mais um programa Radar. Hoje dia 3 de abril de 2019, 17 horas e 10 minutos. Fico grato, honrado e muito feliz com a sua audiência. Espero poder honrar o tempo que você dispõe em me assistir. E eu sou trader profissional e diretor da Top Traders. Agradeço toda a minha equipe que torna possível que o programa aconteça. E você, nosso aluno, que é a razão de ser do canal. Você é bem-vindo, participe da área de comentários, deixe ali o seu pedido de estudo, comentários educativos pertinentes. É o nosso espaço, somos uma família, somos uma comunidade. Nosso foco é acumular patrimônio na renda variável através do tempo, operando especialmente o Swing Trade. O seu like é bem-vindo, fortalece o trabalho, compartilhe o vídeo, fale para os seus grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook. E assim seguimos mais fortes. Pessoal, para quem tem nível iniciante ou intermediário, nós temos o Seja Bem Vindo à Bolsa. Pode ser acessado na parte alta aqui no banner do YouTube. E também logo que você entra no site, deixa eu colocar aqui, toptraders.com.br. Ele é gravado em estúdio com qualidade digital de som e imagem e pode dar um bom alicerce aí para você que está iniciando suas operações. Eu também ofereço o informe cenário. Eu mando todos os dias de manhã para minha base desde 2014, compartilhando meus estudos sobre política, economia, Europa, Estados Unidos, commodities. Sempre acompanhado de um estudo do Ibov que eu compartilho. As bolsas americanas acabaram de fechar. Todas elas positivas. S&P subiu 0,21, Dow Jones 0,19, Nasdaq 0,60. O petróleo fechou em leve queda de 0,21, mas mantendo um bom patamar aqui. 62 dólares e 45 centavos. O EWZ, para não perder o costume de estar sempre na contramão, caiu forte, depois Paulo Guedes foi na CCJ. Um desequilibrado. Essa é a verdadeira palavra. E aí trouxe uma queda de mais de 2 mil pontos entre a máxima e a mínima. E nesse momento, de 2 mil pontos, os deputados que o questionaram são um bando de aloprados. E são pessoas responsáveis pela situação caótica que vive o nosso país. Mais de 13 milhões de desempregados, eles brincam num maligno jogo de vaidades. Que Deus ilumine o Brasil. É isso que eu tenho para dizer. No caso das criptomoedas, nós temos uma nova seção de alta. O Bitcoin Cash subiu 55%. Litecoin 30%. Parece que o bichinho da compra voltou as criptomoedas. Certo? Então, eu acho que até vale a pena a gente... Vamos começar os estudos pelas bolsas de fora? Não, vamos começar os estudos por aqui, porque aí eu vou mostrar o fluxo cambial no broadcast. Então, falemos, como diria o padre... Aqui, das criptomoedas primeiro, o petróleo depois... Hoje teremos Corinthians e Ceará. Eu estarei lá. Corinthians vai ganhar de 2 a 0. Um dos gols será de Gustago. E o outro vai ser do Wagner Love. Pessoal, aqui nós temos o Brent negociado na ISA em Londres. Tenência de alta. Topos e fundos ascendentes, sem grandes novidades. Deixou para trás o 68, 65. Está subindo aqui. Assim como um caminhão, sobe uma ladeira. Nós temos o WTI Crude Oil. Apoiou-se na média, rompeu uma região de resistência importante. Não tem resistência forte antes de 68. Então, acho que mesmo aos trancos e barrancos, eu acho que vai acabar batendo aqui. Falando de criptomoedas, vou colocar o Litecoin aí na tela. Mais uma paulada, duplicando a barra de ontem. Ontem eu falei que eu venderia uns 60% da minha posição. Hoje eu venderia o restante. Teria dado um baita de um trade. Ele simplesmente saiu de 60, foi a 98. Então, é uma grande alta. Ontem eu teria vendido 50, 60%. E hoje é outra metade. Agora opera longe de média. Vejamos as cenas dos próximos capítulos. O Ethereum também subiu. Muito forte. Não tanto quanto o Litecoin, mas muito forte. Ontem eu falei que eu venderia uns 60% da minha posição. E hoje eu venderia o restante. Agora. Você tem duas alternativas. Ou você zera a posição no escuro e embolsa um baita lucro. Ou colocar o stop abaixo de 170%. É tecnicamente aceitável também. Se colocar um stop, pode ser até no intraday. Porque tem o 170 aqui. E aqui a gente tem um 67%. Pode ser algo intermediário. Aqui seria válido também. Faria sentido. E aí tem o Bitcoin. E aí tem o Bitcoin. Aquela história, pessoal. Quando você acredita no movimento, você tem que estar posicionado. Não adianta querer reagir ao movimento. Isso não existe. Isso daí é conversa de livro. É teoria. Então você tem que estar posicionado. Na bagunça aqui. Então saiu de 4,200. Foi a 5,200. Ontem eu falei que eu venderia uns 60%. E hoje eu venderia o restante. Seria o meu trade. Ou mais uns 20% ou 30%. Eu manteria uma pequena parte. Para aproveitar o rally. E o Bitcoin Cash. Que eu sempre comento aqui. Que é a minha criptomoeda predileta. Eu acho ela a mais técnica de todas. A mesma coisa. Você tem que estar posicionado. Deu a paulada. E hoje dá outra. Então eu teria vendido 50%, 60%. Veja, pessoal. Que rompeu essa resistência em 2,39. E aí ele dobrou esse Marobuzu. Aí hoje eu venderia o restante. Eu venderia mais uns 30%. Manteria uma pequena parte aí. Da posição. Ok? Então parabéns para quem fez as operações. Muito bom. Eu vou aproveitar e falar das bolsas americanas aqui. Colocar o Dow Jones. 30 maiores empresas do setor industrial. Pregão de ressaca. Nós temos várias resistências de força intermediária. Média longe de preço colada aqui na LTB. Gap aberto. Tendência de alta, mas não é descartada uma correção. Seria absolutamente natural. Nasdaq nós temos um sinal de equilíbrio, digamos assim. Porém, entretanto, toda a via acima de 7,505. Mostrando força. Mas eu acho difícil, por exemplo, um novo disparo antes que a média se aproxime um pouco mais dos preços. E nós temos o S&P. Nós temos o S&P. Eu gosto do futuro aqui. O gráfico contínuo. Está acima da região de 2,862. Então isso mostra força. Tem espaço para subir. E é um pivô. Fundo, topo, fundo. Enquanto acima aqui um pivô. Pode ter um pullback na cabeça. Sem problema nenhum. Ok? Então criptomoedas, bolsas americanas, petróleo estudados. Aí eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou estudar bolsa de Xangai. Os PMI chineses estão vindo muito bons. Tanto aqueles oficiais medidos pelo governo, quanto aqueles medidos pela Marquite em parceria com a Caixin. E é aquilo que eu disse, pessoal. É tendência de alta. Faz aqui o triângulo. Rompe. Agora está aproximando aqui de uma resistência máxima do dia 22 de maio. Pode corrigir um pouco, mas mantém o viés. O índice FTSE. Brexit é o grande driver na Europa. Está fazendo um pivô de alta clássico. Fundo, topo. Vem na média fundo acima do fundo anterior. Rompe o topo. E provavelmente busca o topo imediato. Tendência de alta. Aí nós temos o índice DAX. Que fez um pullback nessa LTB. Eu dizia para vocês que eu acreditava piamente que ela seria respeitada. Ela o foi. Rompeu média. E agora rompe uma resistência importante. Abrindo espaço para novas escaladas. O que é interessante a gente mostrar aqui é o fluxo cambial. Primeiro, os estrangeiros, no índice futuro, chegaram a ter mais de 100 mil contratos na venda. O histórico que a gente vê aqui, dia 21, 91, 447. As últimas duas sessões, dia 1º e dia 2, trabalharam vendidos. De 47,683 para 53,433 e ontem para 59,036. Uma oscilação normal. No mercado de ações, no mercado à vista, eles fecharam março comprados em 3 bi. 346 milhões e 921. E aí, aparece aqui, inclusive, no broadcast, o que eles fizeram no dia 1º de maio. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. E também vou mostrar o fluxo cambial. O Paulo Guedes está lá desde o meio da tarde, na CCJ. Reforma da Previdência, a minha opinião, é que ela passa. Mas vai ser aí, da forma que a gente está vendo, entre trancos e barrancos. Ah, eu estou procurando aqui, softwares. Softwares. O negócio estava separado, agora eu já não consigo chegar onde eu preciso aqui, mas vamos lá. Lá, 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 vamos cantar, daqui a pouco chega. Pior que você coloca para procurar, ele vai para outro... Bom, dos estrangeiros eu vou até fazer aqui, do fluxo cambial, mas dos estrangeiros eu vou aqui no link mesmo, tá? Então a gente vai ver o que eles fizeram no dia 1º. Eles começaram o mês comprados, eu já adianto para vocês, no dia 1º de abril. E ali depois a gente olha o fluxo cambial ali no Broadcast. Minha planilha está abrindo alegremente. Para que nós possamos mostrar como é que a gente chega no número. Então, eles movimentaram 5B797 na ponta compradora. Aqui ele dá na casa de mil reais, então se multiplica por mil. Esse valor é em bilhões, então. Então 5B797499 menos 5482820. 314,679 na compra. Então esse foi o saldo. Voltando aqui para o Air Broadcast. Nós vamos ver como que eles fecharam o mês de maio. E também veremos como que eles trabalharam na semana passada. No ano eu já adianto que no fluxo financeiro, que é o que importa para a gente, eles estão neutros. Só para explicar para vocês. O fluxo cambial total em março está positivo em 4,444 bi. Só que no financeiro foi de 8 milhões de dólares. Isso aqui é lateral. Só que no comércio exterior está positivo em 4,433 bilhões. Mas no financeiro, que é o que mais interessa para a gente, eles estão neutros. O fluxo cambial total em março... Olha o que eu fiz a conta aqui. O fluxo estrangeiro no dia 1º, 314,679 bilhões na compra. O fluxo cambial total em março foi negativo em 4,237 bilhões. Só que o financeiro foi negativo em 7,101 bilhões de dólares. Foi altamente negativo, por isso que a bolsa não se sustentou acima de 100 mil pontos. E na semana passada, que é o mais recente, fluxo cambial positivo em 259 milhões. Só que no canal financeiro teve saída líquida de 1,325 bilhão de dólares. Ou seja, definitivamente os estrangeiros não chegaram, não desembarcaram. Ok? Então, fluxo visto. Vamos aqui ao mercado interno. Então, bolsas americanas, criptomoedas, Brent WTI, Hyundai, DAX, FTSE. Tudo estudado. Falemos, como diria o padre, dos ativos fixos. Então, Petro 4 aqui na tela, para a nossa alegria. Eu falava ontem para vocês, a Petro 4 é um termômetro, né, de sentimentos de mercado. Se ela não segurasse no 2785, ela viria na LTA. Ela está perdendo as duas médias com algum volume. Então, amanhã, para ela tocar essa LTA, nem que ela abra de lado, ela pode tocar e fazer um fundo. Ou chega perto disso e, né, digamos, pode chegar um pouquinho mais perto aqui. Ou até abrir um gap, acima de 2785. E teria se aproximado, como ela fez aqui, ó. No dia 8 do 3. Mas ela fez um movimento que era mais provável. E como eu disse ontem, eu ainda, enquanto acima da LTA, eu entendo que nós temos um desenho autista. Professor, tem um ombro, cabeça a ombro, meio escondido aqui? Tem. Só que isso não significa que ele será acionado. Se ele for frustrado, pode e deve gerar um forte movimento contrário. No caso da Vale, a Vale está namorando, testando, operando sobre essa LTB, enquanto ela traz a média perto de si. Aqui há um gap de 51,60. Ontem foi 51,63, a mínima não fechou. Hoje 51,61 não fechou. Será que vai ser fechado? É possível. Caso ele fique aberto, seria até algum sinal de força. Mas a média, ele vai trabalhar talvez para puxar essa média. Acima de 52,39, nós temos um mega pivô de alto. Fundo, topo, fundo sobre média. No caso de Banco do Brasil, pela terceira sessão, ele não consegue passar 49,69, mostrando que esse é o ponto a ser rompido, juntamente com a média de 21. É como se o 49,69 e a média fossem um divisor de águas em território vendedor, acima dele, território comprador. Aí nós podemos falar de Bradesco. Estaria Bradesco formando o Mastro Bandeira? É possível. Ele foi acima da média, não sustentou e volta para buscar suporte. O que é buscar suporte, pessoal? Buscar compradores atrasados na região de 34,85. É uma hipótese. Aí nós observamos, e Tube já tem um viés, uma inclinação mais de venda, porque bateu no 34,65, voltou, nem chegou a tocar na média, e as barras são grandes, né? Com máximas e mínimas bem mais baixas que no dia anterior. Mas, como tem uma memória compradora, muitas vezes na correção, os players podem entender que tem oportunidades. Vamos dar uma olhada no intraday de Tube? O que parece aqui no intraday do Tube? Eu acho que Tube está entre a cruz e a espada. Alguns podem entender isso aqui como um oco, invertido. Essa leitura, ela é admissível. Que seria uma oportunidade raríssima na ponta compradora. De pegar descontado, no extremo de movimento e coisa e tal. Só que alguns, pessoal, podem entender isso aqui como um setup de venda. Por quê? Topo, fundo, topo. Abaixo dos 33,50, 33,51, 33,53, teria um pivô de baixa. Só que se ele romper de baixo para cima e começar a subir, poderia ser um rompimento falso, reforçando o cenário de ombro cabeça-ombro invertido. Certo? Então, falando de destaques do dia. Eu vou falar de duas ações que estão na crista da onda. Eu vou falar de Show 3 e vou falar de Gafisa. Então, nós temos aqui a Show 3. Teve toda essa história da taxa de conveniência. Professor, ela está descontada? Tem um sinal claro, te gera uma certa ansiedade para entrar na ponta compradora? Não, porque a redução de volume foi muito drástica. Eu não gosto de ativos assim. Teria um triângulo aí? Teria, só que o triângulo é geralmente padrão de continuidade, ou seja, o papel não me convence. E eu que gosto de comprar inflexão, não me convence, assim como Gafisa, pessoal. Gafisa, nós tínhamos no meu grupo, nós não compramos a mínima e vendemos a máxima, só que nós compramos bem e vendemos bem e saímos no meio da bagunça e ganhamos uma bela grana. Depois, ela fez um ombro cabeça a ombro de livro e inflexionou. Apesar de recentemente ter batido 17, agora está 8, eu vejo oportunidade, aquela história, uma coisa é comprar 17, uma coisa é comprar 8, não vejo. Os sinais são fracos, o mercado abandonou o papel por enquanto, tendência de baixa, então em ambas, apesar de serem descontadas e de serem, algumas vezes, o perfil que eu gosto de operar, as duas estão tão inclinadas para a queda que elas não me convencem. Ok? Então essa que é a minha visão clara, objetiva, direta sobre esses ativos. Eu vou ser bem sincero, o pessoal faz a minha imersão e fica pedindo as ações da carteira em sequência para estudar no programa. Ô pessoal, eu estou pegando aqui a sequência de pedidos, aí tem que, né, vamos, vamos, né, pô, vocês têm a atualização, então a sequência aqui da carteira, um pediu atrás do outro, aí não dá, se eu tenho uma carteira exclusiva, como é que eu vou praticamente fazer a carteira inteira? Tem que ter um pouco de, né, eu vou falar, então eu nem vou, eu posso abordar uma ou outra, mas eu não vou fazer a carteira em sequência. Né, tem que ter um pouco de sagacidade, às vezes, de malícia, senão não tem sentido você estar no grupo e já ver o grupo, né, então eu não posso, por exemplo, aqui em sequência, aqui, ó, foi pedido dois, três alunos, talvez sejam amigos, tem que ter um pouco, um pouco mais de, de bom senso, de noção, né, então eu vou, hoje eu posso até fazer uma outra ação da carteira aqui, mas eu não vou fazer em sequência, né, correto? Então vamos lá, vamos falar aqui POMO 4, eu às vezes tento me controlar para não falar essas coisas, mas não dá, é muito, porra, sinceramente, pessoal, POMO 4 é uma ação que tem um gráfico interessante, fez fundo em junho, fundo em outubro, ó, lembra aquilo que eu falei de Petrobras, às vezes não toca exatamente a linha, agora está prestes a tocar, a depender do mercado, né, do frigir dos ovos, né, da direção do vento, pode ser uma oportunidade sim, mas não tem um sinal exatamente, um algo novo, um acréscimo de volume, aquela coisa toda, ok? Aí eu vou falar de Renew, que é a Renova, aquele tipo de ação que a gente não, não gosta, pessoal, não tem volume, né, volume muito baixo, teve alguns picos de volume, talvez uma troca de posições aqui, mas nada que justifique uma entrada, ou algo do gênero, ok? Aí tem Log3, L-O-G-G-3, foi uma ação, eu não lembro o histórico dessa ação, foi alguma ação que mudou o código, né, recentemente, ela tem um histórico muito, muito recente, mas às vezes dá para estudar, lembra de BID, né, que a gente chegou a pegar trade aqui, lá embaixo, quando, mas assim, estreitamento de bandas, eu acho que é uma ação que vai depender de fluxo, se ela perde 16,60, ela teria um abismo para cair, acima, 17,68, mostra alguma força, e pode entrar no território francamente comprador, acima de 18,40, Ok? Aí tem MYPK3 e Tieti11. A MYPK3 é uma empresa que eu já operei muito, dentre outras atividades secundárias, ela fabrica as peças para o setor ferroviário, nós temos um canal de baixa, uma correção, até a retração de 50% de FIBA, entre 50 e 61,8, e é algo interessante, né, ela fez um movimento parecido, na virada de janeiro para fevereiro, ó, seria mais ou menos, a gente estaria nesse estágio aqui, ó, do dia 31, aqui ela não segurou, se ela segurar, começar a subir, rompeu 22 e 21, essa região aqui, 22 e 24, ela poderia trazer aquele famoso algo novo, que foi o responsável, por exemplo, pela inflexão das bolsas chinesas, né, fazendo um estudo mais completo, uma observação, então é algo que pode ser estudado sim. E aí nós temos a TRPL-4, não, a Tiet-11, né, é uma das poucas ações de energia que não subiram fortemente voando como uma ave, o difícil seria voar como um rápido, né, ou botar ovos como um mamífero, né, então brincadeiras à parte, ela tem uma volatilidade histórica 1,57 e abaixo, é uma ação, por exemplo, é aquela história do fluxo, se o fluxo começar a melhorar um pouco, um fluxo positivo, o humor do mercado melhorar, a pessoa, ela vai subir, porque é uma empresa sólida, tem qualidade e tal. Só que se isso acontecer, tem empresas muito mais descontadas, então não sei até que ponto, vale a pena ter esse ativo em carteira, mas quem já tem, tem alguma coisa que justifique uma saída, alguma coisa do gênero? Não. Agora, se você tem uma carteira mais numerosa, teria sentido o teu ativo? A briga dela está nessa LTA aqui, pode ser. Aparentemente nós temos três montanhas, eu não compraria. Eu acho que tem coisas muito mais descontadas, em varejo, por exemplo, siderurgia, talvez. Ok? E aí, vamos dar uma olhada aqui no dólar. O dólar, todo mundo espera por um quinto toque da CLTA como possível ponto de compra. Eu alertava que havia esse ponto de suporte, 3482. Hoje ela foi no 3842, na verdade o ponto é 3841 e uns quebrados. ela foi no 3841 e fez fundo. Então, somente abaixo do 3841 que ela vem na LTA. Então, por enquanto, aqui nós tivemos a força compradora defendendo suporte. Aí nós passamos para o BOVA11. Seria esse movimento no BOVA11 um mastro bandeira? É possível. Porque a queda tem um volume muito menor do que a alta. Será que dá para a gente trabalhar com FIBO para ter uma referência, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa assim? É possível. A gente pode tentar traçar aqui e ver se faria algum sentido. Deixar aqui em um tom de cinza para ficar mais discreto. Então, vamos ver os pontos aqui. Extremidade 88 com 10. Extremidade superior 94 bola a bola. Então, vamos lá. Melhor deixar mais discreto assim. Então, 88 com 10. 94 cravado. Bola a bola, como dizia, diziam os operadores do pregão, viva a voz. Está na retração de 50% de FIBO. É possível uma formação de um pivô, até um mastro bandeira seria admissível? É, porque tem redução de volume. E aí, quando a gente passa para o IBOV, que já está fechado também, eu marquei aqui esse ponto. Hoje o volume foi maior, as máximas e mínimas mais baixas que a seção anterior. Daria para traçar a FIBO aqui também? Daria. Pode ser uma referência? Pode ajudar a gente em alguma coisa? Pode. Vamos traçar direitinho aqui, tentar traçar. Eu vou traçar um pouco mais perto do gráfico aqui, para não ficar muito... Para não ficar um gráfico muito esticado. Então, vamos lá. Estudos. Tudo isso daqui eu ensino na imersão, para quem tiver a oportunidade de fazer a próxima, pessoal. Então, esse ponto 96,750, e o de baixo 91,585. Então, é 585,950. É isso, né? Então, arredondando, 750, 585, e está na retração de 50%. Então, seria admissível. É possível, sim. E mesmo porque o exterior está positivo, né? É só o pessoal moderar o tom aqui, que é algo possível. E aí, quando a gente vai para o índice futuro, nós temos essa LTA como um divisor de águas. O mercado foi três vezes acima dela. Não passou. Aí, nós teríamos aqui uma reta. É um ponto a ser batido. E podemos também trabalhar com FIBO. Então, a gente traçaria desse ponto aqui embaixo. Traria para cá. Eu gosto de deixar o cinza, que é mais discreto. Só ver o ponto máximo mesmo. Aqui, 96,995. 96,910. Então, 96,995. E aqui, 90,405. E é isso. A gente tem ali as referências. Não, aqui é 96, por isso que distorceu. É 96,995. Então, pessoal, não sustentou nos 100 mil pontos, porque não tinha fluxo, né? Mas, agora, se esse fluxo voltar, então, está ali na primeira retração de FIBO, 61,8. Então, a tendência de alta, de curtíssimo, curtíssimo, curtíssimo prazo, está preservada. Hoje vai ser um dia de ajuste vendedor. No intraday, nos 60 minutos, eu tracei essa LTA que derrubou os preços segunda, terça e quarta. É, ela é o ponto a ser vencido. Então, o mercado precisaria... Ele fechou esse gap e fechou esse gap. Lembra que eu falei desse gap mal resolvido ontem? Que o mercado poderia disparar, mas, em caso de pressão vendedora, ele seria alvo. Então, não tem gap mais aqui abaixo. O que o mercado precisa fazer ao mini-contrato? Transpassar 94,930. Que aí ele deixa essa região do abismo pra trás e começa a trabalhar, reunindo forças pra testar essa LTB de novo. Ok? Não se esqueça do seu like. O seu like é importante. Compartilhe o vídeo. Fale do canal. Bons estudos. Saúde e paz a todos. Assine o cenário. Veja ou seja bem-vindo à Bolsa. Você é importante pra nós. Você é bem-vindo. Meu palpite pra hoje. Corinthians 2, Ceará 0. Gols de Wagner Love e Gustavo. Pessoal, bons investimentos, sucesso. Meu muito obrigado. Valeu.